Oi gente, como é que vocês estão? Hoje eu tô procrastinando muito, decidi gravar pra vocês porque sempre gravar me motiva a fazer as coisas, mostrar aqui pra vocês e tal, eu fazendo tudo e talvez motive vocês também aí que estão procrastinando de alguma forma deixando alguma coisa pra depois, vamos fazer, bora, bora Hoje é domingo, eu passei o dia com o Rua porque hoje ele tá trabalhando o dia todo e aí a gente vai se ver acho que só de noite e aí eu tenho que fazer as coisas antes dele me buscar e eu deixei tudo pra hoje, só que assim, não é muita coisa que eu tenho que fazer eu tenho que fazer minhas unhas, que é coisa que eu faço uma vez na semana e tá bem feia eu não quero começar a semana com a unha feia eu tenho que dar uma limpadinha no meu quarto, que eu sempre tiro pó das prateleiras enfim, a cama já tá arrumada, mas enfim não tá muita coisa pra fazer, então eu não sei por que eu tô procrastinando e aí hoje eu comecei um livro novo e ele é maravilhoso, eu quero ler mais dele enfim, aí eu vou mostrando tudo pra vocês uma coisa que me ajuda muito, que vocês sabem que eu faço, é anotar as coisas que eu tenho pra fazer é demais, e aí eu lembro do que eu tenho que fazer, não deixo nada passar eu anotei tudo ontem, isso aqui de noite, pra eu fazer hoje, então vamos lá eu costumo tirar meus livros pra esperar uma semana sim, outra não essa semana não vou tirar eles, inclusive chegaram, gente, os livros que eu comprei na semana do consumidor ó, a paciente silenciosa, tô bem ansiosa pra ler todos, na verdade, eu peguei assim, que eu realmente tô querendo ler muito e estavam com 50% de desconto então assim, valeu muito, muito a pena tava tipo tudo de 50 ali por 25, então valeu muito a pena as mil partes do meu coração que eu quero muito ler porque eu amo os livros da Colin Hoover, né, acho que nem dá pra perceber e o que eu comecei a ler ó a minha gata aqui comecei a ler isso aqui, a hipótese do amor, gente, maravilhoso na página, sei lá, 14 eu já tava amando gente, acabei de acender aqui um incenso de salvia branca que foi pra vocês que sou apaixonada eu só dei uma organizadinha no meu quarto porque eu acho que ele não tá bagunçado, assim sujo, né, enfim agora eu acho que vou editar vídeo e aí eu vou tomar banho e pintar minhas unhas e ler livro e é isso hoje em dia não tá sendo realmente contando, gente ah, é o que eu tô meio gripado eu acho que é isso que, tipo, eu acho o total minha moral, assim, hoje ou é TPM também, pode ser que eu tô, assim um caco não tô querendo muito papo hoje atualizações eu tinha falado que eu ia editar vídeo ler tomar banho fazer o... enfim o que eu fiz até agora? li quase 100 páginas do livro e tomei banho não editei vídeo mas, gente, esse livro aqui eu acho que essa altura vai virar já virou, na verdade uma das minhas favoritas tomar minha criativa e meu coenzima que eu sempre tomo de manhã eu... eu tava pensando em nem fazer minhas unhas hoje, gente porque, assim é uma indisposição mas até que eu quero fazer minha unha porque eu não gosto me dá agonia ver ela, assim toda chocha com a penha só que eu acho que eu não vou lixar hoje porque eu... nossa você tem muito paciência que demora pra deixar tudo meio do mesmo tamanho e tal e hoje eu realmente não tô pra fazer isso quero só pintar mesmo pra não ficar sem nada vou começar aqui minha skincare com vocês vou mostrar pra vocês o produtinhos que eu tô usando que eu vou usar agora eu vou começar umedecendo meu nariz com água quente que na verdade é água morna e algodão pra grudar a mascaradinha de cravos da Shem o sérum meu aqui que eu tinha mostrado no vídeo acabou, gente um pouquinho aqui é, ainda tenho ó, eu vou usar hoje o restinho e aí eu vou passar agora esse aqui que é pra pintar o meu pronto, gente tirei a máscara eu já mostro pra vocês como que como que ficou ali não saiu muito mas assim porque eu não deixei os 10 minutos também mas já ajudou bastante agora eu vou passar um pouquinho de sérum no nariz, né porque, né e pra finalizar, gente minha skincare de hoje eu vou passar esse creme noturno aqui todos esses produtinhos são da Shem eu testei no vídeo com vocês esse aqui eu uso uma vez na semana os outros vezes eu uso mais uma vez olha gente, a máscara aqui, nossa teve um grandão ali, né mas aqui, ó saiu bem mais ai, eu acho tão satisfatório agora eu vou usar vocês de espelho e eu vou passar o protetor térmico no meu cabelo é bem difícil eu secar ele assim mas é porque realmente tá friozinho hoje e eu acho que eu vou de moto ó, pra casa do Luan então é melhor com o cabelo mais seco até porque ele sempre fica, tipo a minha gata, ele ele sempre fica, tipo meu Deus tá com o cabelo molhado de novo porque eu sempre vou com o cabelo molhado gente, esqueci completamente de finalizar o vídeo então tô vindo aqui só pra dizer que se vocês gostaram deixa o like, se inscreve, ativa o sininho me segue nas minhas redes sociais se vocês não me seguem por lá pra vocês acompanharem o meu dia a dia por outra perspectiva beijão, vídeo novo toda semana aqui no canal e fui e aí